Eu queria pedir àqueles que não estão cortando o cabelo, àqueles que não estão em alguma atividade, estenda essa mão aqui, que a tia Alissa vai estar orando por nossas crianças. Amém? Glória a Deus. Tendo a sua mão, é um momento de intercessão agora. Queria pedir a todos aqueles que estão da igreja para entrar nessa luta espiritual por cada uma dessas crianças, por suas famílias, nesse momento. São crianças que nós amamos, são crianças que nós queremos abençoar e queremos abençoar também o lar dessas crianças. Então estenda a tua mão, entra nessa guerra espiritual, nesse instante, conosco. Amém? Vou fechar a bolinha em todo o mundo. Vamos? Isso. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu quero te entregar, Senhor, a vida de cada criança aqui, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Pai, eu sei, Senhor, que estamos aqui, Senhor, na rua, Senhor, no momento de descontração, Senhor, no momento de diversão, Pai, mas eu sei que a tua somente foi plantada em cada coração aqui, Senhor, nesta noite, Pai, nesse dia, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a vida dessas crianças, que elas venham ser, Senhor, luz nos seus lares, Pai. Que através delas, Senhor, e os seus pais possam conhecer a ti, assim, intimamente, Pai. a liberdade, Senhor, para ter de cada uma delas, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, no lado delas, Pai. Que esteja protegendo a vida delas, livrando, Senhor, de todo o mal, Senhor. Que esteja, Senhor, pintando o coração de cada uma delas aqui, Senhor, nesta tarde, Senhor. Que quando elas saiam daqui, Senhor, elas passam compreendendo o teu plano da vida delas, Senhor, o plano da salvação, Pai. Que elas possam dizer não, Senhor, para a mentira, Senhor, para o pecado, Pai. Que façam decidir, Senhor, seguir a ti, Senhor. Senhor, só com a palavra de Senhor, que temos que deixar a vida de os pequenos, porque de trás, Senhor, é o reino do céu, Senhor. E eu tenho certeza disso. Eles estão aqui, Senhor, com o coração puro, com o nascentes, Senhor. Trabalhe nesses corações, nessa tarde. Que nessas crianças, venham nascer, Senhor, adolescentes, jovens, homens e mulheres, também, Senhor, para ti, Pai. Que futuramente, Senhor, elas possam estar aqui, fazendo a tua obra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja tomando a vida dessas crianças nas tuas mãos, Pai. Amém. Amém.